Último bloco do Só Esportes e agora eu tenho uma dica pra você que busca preços baixos, porque hoje tem que economizar o Dindim, tá difícil, né? No supermercado Dona Amélia você encontra tudo o que você precisa pra sua casa por um custo pra lá de acessível, sem falar que são 10 lojas espalhadas por Belo Horizonte e região metropolitana. Acesse o site www.supermercadosdonamélia.com.br e aproveite as ofertas. Eu vou mandar um abraço pro Luiz Antônio aqui que tá nos assistindo, sempre tá acompanhando o Só Esportes e ele tá dando risadas lá na casa dele. Um abraço que eu dei no gão. O Charley Roger também tá mandando aqui também, né? O que falou lá aquele negócio na rede social. Também tá rindo o nosso abraço. Foi a apresentadora mais linda, né? Do Brasil com o ogro, o cruzianês mais ogro que tem. Conversa com o seu melhorão e o irmão. A gente se abraça, a gente se gosta, né, Hugo? Você eu amo, né, minha princesa? Você é a minha loura predileta que mora no meu coração. Então tá aí, hoje o dia do abraço. Espero que todo mundo que esteja aí em casa nos assistindo, vai, olha pro lado, dá um abraço quem tá do seu lado, aquele chameia gostoso, né? Não, não, não. O chameia gostoso, ele vai... Para, 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 para que ele leva a sério, para que ele leva a sério. Eu levo a sério, por favor, para. Olha ali, olha a ideia do cara. Ah, gente, quantos sentimentos num abraço. Um abraço significa muita coisa. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol, tá? Papo ruim, velho. E o Guarani saiu na frente aí do Racing na luta por uma vaga. Ele anda surpreendendo aí, hein, gente? Até demais. O que que tá acontecendo? Quem, quem, teve um dos comentaristas aqui que falou que o Guarani do Paraguai iria surpreender essa Libertadores. Eu não lembro quem que foi, mas um comentou. Tem que puxar o arquivo aí. Teve um que comentou que foi assim, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui. Roda aqui na tela. O jogo foi bom, tá? O jogo foi muito bom. Aí o gol do Benítez, de fora da área. Mas o golzinho, no apagar das luzes, olha lá, 40 do segundo tempo. Foi o gol do Cruzeiro, um pouco antes, 36. Não dá tempo de fazer mais nada, cara. Assim, pode até acontecer um gol, se vai pra cima. É um resultado que dá pro Racing reverter. E o técnico do Guarani do Paraguai virou pra torcida que tava cornetando ele e falando assim, ó, fala muito. Fala muito. Mas foi um jogo muito bom, foi um jogo movimentado. Um jogo pegado no meio de campo. E eu tenho que torcer pro Guarani do Paraguai. Porque eu acho que chegando ali pra frente, pegar dois times argentinos é pedreira. É. Eu acho pedreirinha. E o Guarani aguenta no jogo de volta? Eu acho que não. É. Eu vou ser bem sincero, eu acho que não. O Racing, ele tem uma simbiose com a torcida dele quando joga em casa, no seu estádio. É uma torcida diferenciada, é uma torcida que canta os 90 minutos. Quem quiser, procura no YouTube, é a torcida do Racing, da Argentina. É muito difícil enfrentar o Racing no campo dele. Ó, e se contra o Corinthians ele aguentou? Não vai aguentar agora? Mas contra o Corinthians teve algumas peculiaridades. É. Exatamente. Dois jogadores expulsos do Corinthians. Quer dizer, um time 11 contra 9, aí é mais fácil. E o Corinthians também nessas coisas não, viu? O Corinthians também nessas coisas não. Ô, Gal, e sabe o que eu tô gostando? Que o nosso abraço aqui contagiou o pessoal das redes sociais. Tem o Guilherme Santos aqui, tá todo mundo se abraçando aqui em casa. Que maravilha, hein? Que beleza. E aí, o Corinthians Santos mandou aqui, abraço para todos. Então, todo mundo se abraçando. Que bom. Tomara que todo mundo possa realmente traduzir os sentimentos aí em abraços. É bom, gente. Nossa, que coisa maravilha. Tô poética hoje, sexta-feira, gente. A americana do programa, ela tem sangue verde correndo nas veias dela, né? Então, é bom dar um abraço numa americana de vez em quando. Ele sofre muito. A gente tem que dar um abraço deles de vez em quando. Ó, gente, agora é hora de conferir a nossa agenda esportiva. Vamos ver. Coloca aqui para a gente. Vamos ver a nossa agenda de sabadão. Campeonato Brasileiro Série B. Ó, o Santinha. O América pega o time do Gão. Não, o time que eu gosto, que é o Santinha, né? 4,5. 4,5. Depois, São Paulo e Joinvilha aí já pela Série A no Morumbi, às 6,5. São Paulo tem a obrigação de vencer, viu? Não vem com boas atuações, não. E Vasco e Inter, mas o Inter pega. E o Vasco contra o Inter no São Januário? O Inter vai continuar nisto, né? É, o Inter vai continuar nisto, mas o Vasco não é essa coisa que todo mundo fala, né? O Grêmio já sem o Filipão, né? Aí, de repente, vai motivado, né? Mas é complicado. Será? Palmeiras e Goiás, 11 horas da manhã. Queira é o horário que você tem que colocar despertador. Esse horário o Gão tá comendo a macarronada, né? Não, esse horário eu tô na igreja, irmão. Me ajuda aí, né, velho? Havaí e Flamengo na ressacada, 4 horas. Pelada. Pelada. Havaí não quer dizer nada, Flamengo muito menos. Opa, clássico de Atlético. Atlético, Paranaense e Atlético Mineiro, 4 horas na Arena da Baixada. Bom jogo. Esse promete ser um bom jogo. O Charaz aí. O Flu contra o Corinthians no Maraca, 4 horas. Os dois prediletos da CBF. Vamos ver o que que dá. E aí? Não dá pra puxar saco pra nem dos lados, né? Eu não puxo saco de ninguém. Chapecó e esse Santos na Arena do Condá, 4 horas da tarde, no Domingão. Chapecó e Santos, a equipe de Chapecó. O Sport enfrenta o Coxa na Ilha do Retiro, 6 e meia da tarde. O Sport, né, gente? O Sport tá bem. Se der lógica, tá esporte. E o último aí, pra fechar com chave de ouro, nossa agenda, Cruzeiro e Ponte Preta, 6 e meia no Mineirão. Obrigação de vencer o Cruzeiro. Obrigação. Obrigação não, vai vencer tranquilo. Qual que é o jogo mais bonito aí, pessoal? De todos? É. Cruzeiro e Ponte, é lógico. Não, não. Cruzeiro e Ponte Preta o jogo é um pouquinho da rodada, né? Não, qual que é o jogo que tá mais difícil da rodada? Mais difícil da rodada? De ver? Se for de ver, Havaí e Flamengo. É tenebroso. Não, tem uns jogos interessantes, né? É bom você ver Corinthians e Fluminense, né? É um jogo bom de se ver. Vamos ver, né? É, depende do que eles vão fazendo. Eu falo que é um jogo bom de se ver. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a gente tá no clima bom, que a gente já tá naquela coisa do abraço, aquele sentimento. E vão dar risada? Por quê? Hoje é sexta-feira. É, sexta-feira... Então chegou a hora de se divertir com os lances mais bizarros da semana. Roda pra gente. Aí a bandeira, gente, entrou no caminho do atacante com o Luverdez e se deu mal. Falta clara, falta claríssima. Cartão amarelo pro bandeirinho, hein? Obstrução, velho. Como é que você trabalha a passagem do atacante dessa forma? Obstrução, hein? É isso aí, merecia o cartãozinho, viu, seu bandeira? Mereceu, né? Mereceu. A minha impressão é que começou a correr fazendo o campo. Expulsão amarelo? Foi. Nessa aí, ó, o goleirão se atrapalhou todo, deixou a bola entrar. Meu Deus do céu, coisa horrível, coisa horrível. Olha o goleiro, ele é me anão, né? Ele é baixinho, né, gente? Após receber o cartão amarelo, o goleiro achou que estava em uma luta de MMA. Será que vai ser punido? Não, com certeza vai ser e tem o agravante de ser pelas costas. Isso é covardia. Isso eu já não acho... Já não acho que é aquele lance da semana. Mas é bizarro, mas é bizarro. É covardia isso. Não, e você vai pegar uns... Gente, estão agravados pelas costas. Eu não consigo não rir. Na Libertadores, teve goleiro que precisou colar o número na camisa. Pô, fala sério, hein? O que que aconteceu aí? Estava bom não, nem fome não era de muita qualidade, não. Vou profissional chegar nesse ponto. A qualidade não era boa. É, gente, vamos olhar aí com o pessoal que fornece material esportivo. Opa! E na Nova Zelândia, a repórter foi atingida por uma bolinha durante o treinamento de criquete. Isso dói, viu? Dói? Já tomou uma? Não, nunca tomei não, mas é aquela máquina que viu... Não, foi o cara que jogou, né? Nossa! Tem uma máquina que viu que o pessoal treinava. Ela tá com a marca da bolinha até hoje. Tá com a marca da bolinha com certeza. Já tomei daquelas maquininhas de tênis, sabe? Que fica jogando a bola assim, nossa... E aí o técnico do Náutico provocou os adversários após a vitória com uma dancinha pra lá de esquisito. Mas é a cara do Leopoldo Siqueira, viu? Não é? Não parece o Leopoldo Siqueira. Gente, achei que é o Leopoldo... Não parece o ex-chefe lá do... Parece! O ex-chefe não, ainda é chefe, né? Léo, Léo, você tá dando uma viajada aí. E aí na Austrália, o dirigente foi entregar o troféu e olha o que aconteceu. E eles ainda falam só se beberam... Olha o povo segurando pra não rir, irmão. O que é isso? Segurando pra não rir. Tá tudo bem, né? Nossa, rapaz. Troféu bonito, hein, rapaz? Tipo, todo deixa pra lá, né? Gente, o que é isso? É bizarro mesmo, né, gente? Ele vai insistir, vai entregar o troféu mesmo assim? Ó, chegou agora a hora da gente fazer aquele sorteio que a gente prometeu durante a semana. Pra você que gosta de música boa, apresentação do Putz Grilo nesse final de semana. Bandaço! O melhor dos anos 80, eu não. Sem dúvida. André, sim, vocalista, canta muito. É, são dois pares. Dois pares, são dois nomes, vou dar uma sacudida aqui. Grande abraço aí pro André, né? André canta muito. Vamos tirar aqui, vai, Breno. Quem vai se divertir aí no final de semana? Atenção, atenção, atenção. Luiz Cláudio Ferreira. Então, Luiz Cláudio Ferreira, final de semana tá garantido aí pra você. Show do Putz Grilo no Lorde Pub. Lorde Pub domingo. Eu e o Gão, vamos lá, hein, o Gão. Anos 80. Nós vamos lá, nós vamos lá conferir. A pessoa vai desistir de ir, gente. Ah, não. O cara tava animado pra ir no show. Quem sabe a gente não te convence pra ir também. Aí vai lotar, hein, ó. Aí mudou, aí mudou a história. Vai lá, o Gão. Vamos ver. Inferção, papelzinho. Ô, louco, meu. O cara já é gordo, não faz isso, né? Louco, meu. Letícia Peixoto. Ah, uma dupla aí, ó. Homem e uma mulher ficou super justo. Procura no Facebook, adiciona ela, convida pra ir e tá tudo certo. E ela ainda tem o ingresso, né, pra você aí. Aí os dois são casados. Ela ainda vai pagar a entrada. Os dois são casados, eu fazendo gracinha aqui no ar. Ela ainda paga a entrada. Deixa eu recolher os nomes aí dos papéis. Porque se não, ansiedade, um vai, dá aquela rasgada. Lembrar o pessoal aí pra amanhã, comprar o Jornal Super, ler minha coluna. Tem uma, né, escrevi uma coisa super bacana sobre a partida e sobre realmente aquele sentimento que o cruzeirense teve pós-cruzeiro e River Plate de ontem. Compre amanhã o Jornal Super em todas as bancas aí. Sequeira aqui também nas nossas redes sociais, Helgão. Mandando abraço a todos. O abraço tá uma coisa bizarra hoje. A noite do abraço. Beleza, sexta-feira. É a sexta-feira de Osírio Ribeiro. Sexta-feira. Então põe a música pra encerrar. Tem jeito, produção, né, de colocar aquela música de sexta-feira pra encerrar o programa? Só se a Yara dançar. Tem não? Vai dançar? Ah, então na segunda-feira a gente coloca, tem dancinha especial. Hoje é sexta-feira. Obrigada aí ao Breno, ao Gão, a você que está em casa. Vamos terminar com um abraço aqui, coletivo, amor? Olha só. Tchau, 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 tchau. Sai, Breno. Sai, Breno. Cara, é ciumento. Uma ótima noite pra você que está em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.